Três regras fundamentais pra você nunca mais errar na coleta da urina de 24 horas. Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje pra você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde genal do YouTube Brasil, com foco na prevenção. Se você gosta desse conteúdo, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixa um like aqui pra gente correr direto no assunto. A regra número 1 é você mesmo escolher o horário do exame. E tem um detalhe, esse horário que você vai escolher é o horário que começa no primeiro dia e é o horário que termina no segundo dia, que é exatamente o mesmo horário, de preferência perto ali do horário que você acorda. Então se você acorda às 5h30 da manhã, você vai começar a coletar nesse horário e vai terminar às 5h30 da manhã do dia seguinte. Se você quiser começar a coleta às 6h da manhã, você vai terminar às 6h da manhã do dia seguinte. 6h15, 6h15, 7h7, 7h6, 7h6, você que manda nessa regra. A segunda regra é uma atenção especial à primeira urina e à última urina coletada no dia seguinte. A primeira urina vai ser sempre jogada fora, vou até colocar o desenho aqui do vaso sanitário. Você vai fazer o xixi no vaso sanitário nesse horário que você está iniciando o exame. Então você, por exemplo, esvaziou a sua bexiga às 7h da manhã. Então você vai fazer o xixi e anotar no papelzinho ali, 7h da manhã, porque esse vai ser o horário do término do exame no dia seguinte. Muita gente me pergunta, pô Dr. Roberto, mas por que eu não posso já colocar na garrafa aquela primeira urina que já estava ali na minha bexiga? Por uma razão simples, o objetivo do exame é estabelecer um período de 24 horas do funcionamento dos seus rins. E aquela urina que já está na bexiga, você não sabe que horas ela foi cair ali na sua bexiga, o seu rim fabricou durante a madrugada inteira. Então quando a gente esvazia a bexiga é uma forma de garantir que a partir daquele horário tudo que for sendo urinado foi produzido a partir daquele horário pelos seus rins. E o segundo detalhe é que a última urina do dia, aquela que vai terminar, no mesmo horário que você mesmo escolheu. Então se você começou, vai às 5h45 da manhã, que foi o horário que você esvaziou, amanhã de manhã, às 5h45, você tem que colocar o relógio para despertar, não pode perder a hora. Às 5h45 você vai esvaziar a sua bexiga na garrafa. Então a última urina sempre na garrafa, não se esqueça. Primeira no vaso, última na garrafa. E a regra número 3 que é a seguinte, toda urina produzida pelos seus rins nesse período de 24 horas precisa ser armazenada nesse galão fornecido pelo laboratório. Não pode ir no toalete nenhuma vez nesse período de 24 horas. Muita gente tem problemas pessoais no serviço, com família, vai no supermercado, acontece alguma coisa, esquece que está coletando o exame e aí utiliza um sanitário fora de casa. Se isso ocorrer, você tem que suspender o exame, jogar tudo fora e escolher um novo dia para começar tudo de novo, senão o resultado vai vir totalmente errado e o seu diagnóstico não vai poder ser feito da forma correta. E se você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho um vídeo aqui com mais detalhes nesse quadradinho de cima e claro, não se esqueça de fazer a inscrição no canal clicando nessa bolinha aqui de baixo. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.